E você, Kennedy, como é que você vê essa, até uma das hashtags mais ali vistas e comentadas, é grande dia, né, as pessoas, até foi o que o Boulos escreveu, grande dia, querendo fazer referência justamente em uma comemoração de um dia muito triste do ex-presidente, do presidente Lula, né, que foi feito pelo filho, se não me engano, Carlos Bolsonaro, enfim, de ficar esse flaflu agora, Bolsonaro sendo alvo da PF, e isso ser comemorado. É do jogo, Kennedy? Fabíola, eu não vejo uma politização do caso, parece que a investigação, ela tá seguindo um caminho bastante técnico e correto. Agora, eu acho um erro o Lula e a Janja tweetarem numa alusão indireta ao caso. Acho que o Lula tem que se afastar disso daí, não tem que produzir esse tipo de calor em relação a um caso como esse. ele não ganha nada com isso, porque ao entrar nesse flaflu aí da internet, que aí sim é natural, e a Thaís tem toda razão, não vejo nenhum problema, por exemplo, em o Boulos postar, os deputados postarem, isso é guerra política que acontece normalmente em relação ao caso. Mas a palavra do presidente da república, ela tem que ser mais bem calibrada. Eu não acho bom o Lula, numa alusão indireta, tanto ele quanto a Janja, entrarem aí nesse vespeiro. O caso já é suficientemente grave pra complicar a vida do Bolsonaro. Você não precisa mais carregar nas tintas. O Bolsonaro já tem muito ao que responder. E o Lula tem que estar preocupado em aprovar lá o novo arcabouço fiscal, em botar uma reforma tributária, em tentar aprovar o PL das fake news. Cada vez que o Lula também produz um calor no debate público, isso acaba tirando energia do governo. Eu acho que não ajuda o governo. O grande dia aí é o Bolsonaro experimentando o do próprio Veneno. Ele usou isso no passado. Então, na internet, a tiração de sarro, a crítica, a disputa no âmbito dos parlamentares, me parece correto. Eu acho que no âmbito do governo, se viu o Alckmin, saiu fora, se investigue, o Alckmin não escorregou na casca de banana. No âmbito do governo, o ministro tem que se manifestar a respeito disso. É o Flávio Dino da justiça, porque a Polícia Federal está submetida a ele. Mas, no caso, aí a Polícia Federal agiu como polícia judiciária. Enfim, está cumprindo uma ordem da justiça. Eu acho que o governo tem que tomar cuidado nessa produção de calor, porque aí, no engajamento na internet, isso acaba trazendo, permitindo ao lado que disputa e quer emplacar uma versão mentirosa de que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele não está sendo perseguido. Ele está respondendo na forma da lei, porque numa democracia, ninguém está acima da lei. Mas isso permite dizer, olha lá, o presidente comemorando, a primeira-dama comemorando, será que não tem algo político aí? Eu acho que, do ponto de vista do governo, está errado. É, e isso é muito interessante o que você está falando, Kennedy, porque lembra um pouco do que aconteceu com o episódio envolvendo o Sérgio Moro, né? Que foi uma atuação super séria da Polícia Federal. Flávio Dino anunciou, e aí eles falaram, poxa, uma operação que justamente prender pessoas que queriam matar Sérgio Moro, e aí Lula deu aquela escorregada na fala. A seriedade da Polícia Federal não pode ter esse buraco, né, o Kennedy? Qual é a importância disso? Porque o que a gente está vendo aqui é a seriedade da Polícia Federal, né? Que, inclusive, Sérgio Moro disse e saiu do governo Bolsonaro justamente por falar que tem uma interferência, né? Isso não pode ter dúvidas, né, o Kennedy? Concordo, a Polícia Federal tem que ser uma polícia de Estado. O Lula e o PT, quando voltaram ao poder, disseram que eles iam reorganizar as instituições e cada um ia cumprir o seu papel. O que a gente viu o Bolsonaro e o Moro fazerem? O Bolsonaro e o Moro disputaram quem mandava na Polícia Federal. Hoje está muito claro, clara que toda a atuação do Moro tinha um cunho político. Ele é um senador da República, né? E um senador que no debate público, basta ver o que ele fala no tweet lá, 99% das vezes fala bobagem, né? E se revelou um personagem fascista, de extrema direita e que usou a justiça de uma maneira política. O Bolsonaro fez a mesma coisa ao tentar controlar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então. As evidências estão tremendas, a gente precisa perder tempo com isso aqui. Interessa para o Lula, interessa para o Flávio Gino deixar a Polícia Federal cumprir o seu papel como uma polícia de Estado. Não é polícia de governo, não é polícia de partido. Então, nesse sentido, tudo que o governo puder fazer para evitar calor em relação a isso, eu acho que é a linha mais correta. Os fatos, Fabiola, já são muito graves. O que está aí, ninguém precisa carregar nas tintas. A gente viu o que aconteceu em 8 de janeiro. Vai começar uma CPI do golpe. Não tem ali disputa de narrativa. Se a imprensa cumprir o papel dela, ela vai dizer a narrativa da oposição é mentirosa, a narrativa do governo é verdadeira, porque o governo e o Brasil foram vítimas de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. E quem estimulava isso? Era quem insinuava que ia dar golpe. Era quem quis usar os militares para dar golpe. Era quem postou vídeo e depois disse que estava tomando morfina. Então, os fatos são graves para complicar a vida do Bolsonaro. Eu, se fosse o Lula, não atravessava a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da calçada. Você concorda, Cocho? Eu concordo totalmente com o Kennedy. Aliás, a rede social não é a praia do Lula. Nunca foi. Agora que a Janja e ele estão entrando nisso, ele não domina esse negócio aí. Eu queria lembrar uma expressão alemã. Não é frescura, não, viu, Kennedy? Mas é que define bem isso que a Fabíola levantou aí. É Schadenfreude. É a alegria de ver o outro se ferrar. O que é absolutamente humano. É humano. É humano. Agora, eu concordo com você que é humano para parlamentares, para adeptos, para devotos, não sei o quê, mas o presidente da República é outro papo. Essa é a diferença. Eu concordo plenamente com você. Eu não sabia que ele tinha feito meme, não sei o que é, como é que chama isso aí, que eu não curto muito também, não. Mas não é por aí, não. Tem que levar a sério. Tanto o caso do Mouro, que a Fabíola lembrou, como esse caso hoje do Bolsonaro, são seríssimos, são gravíssimos. Não cabe brincadeira aí. Queria falar um pouquinho sobre isso. Deixa. Pode falar, pode falar, Thaís. Vai lá. Só para ficar claro, para mim não tinha ficado claro. Era o Boulos e a Janja. Mas onde é que entra o presidente Lula aí? O Lula colocou logo cedo, hoje. Vamos mostrar o do Lula aqui. O Luiz, coloca para a gente na tela. O Lula colocou. O Lula nunca coloca isso. Quer dizer, faz tempo que ele não coloca. Bom dia. Raramente ele coloca. É, raramente ele coloca. Mas ele colocou lá. Um bom dia, boa quarta-feira. Ele pôs isso às 7h54. Foi quando tinha acabado de sair a notícia de que agentes da Polícia Federal estavam na casa já do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi bem a coincidência ali. E isso é muito coisa de rede social, né? Quem está ali no meio está sabendo que é isso, né? E aí embaixo começam. Que ótimo dia. Grande dia, presidente. Vamos lá. O dia vai ser muito bom. E foi. E aí começa. São milhões ali, milhares, na verdade, de comentários, de curtidas. E aí, na sequência, a Janja colocou aquele bom dia. E aí essa foi entendida, essa manifestação deles, como uma celebração, né? Sim. Prova de que não são só os alemães, né, coach? Que se regozijam com a desgraça dos outros. Mas eu entendo o que vocês dois falaram. É verdade. De fato, não parece apropriado para o presidente.